Olá, iremos apresentar o estudo da vigilância da Covid-19 no Hospital Público do Distrito Federal durante o primeiro ano de pandemia, realizado pelo docente Carolina de Prazeres Silva Pinto, Felipe Oliveira dos Santos, orientado pelo docente Agil Procopio Almeida Albuquerque. A Covid-19 teve seu primeiro caso a relatar em dezembro de 2019 e rapidamente atingiu uma escala global, caracterizando uma pandemia. No Brasil, seu primeiro caso confirmado foi em 26 de fevereiro de 2020 e o primeiro óbito em 17 de março de 2020. Já no Distrito Federal, o primeiro caso confirmado foi em 5 de março de 2020 e o primeiro óbito no dia 28 do mesmo mês. A doença se tornou de notificação compulsória pelo sistema Zessus Notifica-se Vepgrip. A síndrome gripal apresenta como principais sinais e sintomas febre, calafrios, dor de garganta, cefaleia, tosse, coriza, distúrbios olfativos e gustativos. Já a forma mais grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, apresenta sintomas como dispineia, saturação de adores menor que 95% em arambiente e cianose. O objetivo geral do estudo é analisar os casos de síndrome respiratória aguda grave e síndrome gripal atendidos no período compreendido entre março de 2020 a abril de 2021 no Hospital Regional de São Mambaia. É um estudo observacional retrospectivo que foram incluídos pacientes atendidos que preencheram os critérios de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Para confirmação diagnóstica, foram considerados critérios clínico-laboratorial, clínico-imagem, clínico-epidemiológico. O cenário de pesquisa foi o Hospital Regional de São Mambaia e a coleta de dados se deu por meio do prontuário eletrônico do paciente e as fichas de notificação do Civep Grip. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde. Com relação aos resultados, foram notificados 4.310 casos de Covid-19, sendo 160 na faixa etária jovem de 0 a 19 anos, 3.136 em adultos de 20 a 59 anos e 1.014 na faixa etária idosa, maior de 60 anos. Com relação ao sexo, 2.561 casos ocorreram de sexo feminino, enquanto que 1.749 ocorreram de sexo masculino. Do total de casos notificados, 682 eram profissionais de saúde. Do total de casos, 1.985 foram confirmados e 1.717 hospitalizados. 14 hospitalizações ocorreram em jovens, 869 em adultos e 834 em idosos. O total de óbitos foi de 191, sendo um óbito em jovem, 57 em adultos e 133 em idosos. 80 óbitos ocorreram no sexo feminino e 111 no sexo masculino. Não ocorreram óbitos em profissionais de saúde no período. Com relação à distribuição de casos, foi evidenciado dois picos de casos, um ocorrido em agosto de 2020 e o outro em março de 2021, com destaque para o maior número de óbitos ocorrido no segundo pico, em 2021. Entre os casos notificados de profissionais de saúde, os profissionais de enfermagem somaram 54% dos casos, incluindo CIE, profissionais de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares. Entre os óbitos, 162 pacientes possuíam algum tipo de comorbidade. A principal comorbidade associada foi a hipertensão arterial sistêmica, presente em 120 casos. 38 pacientes eram tabagistas. Todos os pacientes foram internados e 110 pacientes faleceram em UTI. A média de tempo de internação foi de 13 dias e a média de tempo de internação em UTI, 14 dias. 88 pacientes apresentaram algum tipo de complicação, sendo a subincipação renal aguda em 60 casos e a necessidade de traqueostomia em 54 casos. 30 pacientes necessitaram de terapia renal de substituição durante a internação em UTI. Com base nesses dados, podemos chegar a algumas conclusões, como, por exemplo, o aumento da idade e a presença de comorbidades aumentaram as taxas de mortalidade. A segunda onda de infecções por Covid ocorrida no hospital foi mais agressiva do que a primeira, demarcado pelo maior número de óbitos desta em comparação com a primeira. Entre os profissionais, a categoria de enfermagem teve maior risco de infecção, demarcado pelo maior número de casos notificados nesses profissionais em comparação com as outras categorias. Os tempos médios de internação e de internação em UTI foram semelhantes ao de outros estudos. A incidência elevada de lesão renal aguda e a necessidade de diálise demarcam a agressividade à função renal ocasionada pela infecção pelo SARS-CoV-2, enquanto que a necessidade de traqueostomia é reflexo de um maior tempo de internação ocasionado pela Covid-19. Agradecemos ao nosso orientador, Mestre Agil, Procopio Almeida Albuquerque, aos integrantes do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do HR-SAN e a todos que estão nos assistindo. Essas são as nossas referências. Obrigada.